A Academia do Dinheiro reuniu alguns atores para relembrar histórias de sucesso dos nossos alunos. Eu era recém-formada quando eu procurei Mauro Calil, porque minha vida financeira não estava nada legal. Na época eu morava no apartamento que havia herdado do meu pai e meu salário não rendia absolutamente nada. Levantamos o valor que eu estava gastando por mês e o quanto que eu precisaria juntar para a gente começar a investir. Foi então que a gente percebeu que eu estava gastando muito tempo do meu trabalho para a minha casa, me locomovendo. E aí eu resolvi morar mais próximo do trabalho e me desfiz do carro. Seis meses depois eu consegui aumentar meus ganhos em 150%. Foi uma alegria saber que estava tudo tão acessível, mesmo sem eu perceber.